A segurança nas vias e rodovias brasileiras extrapolou o setor de transporte e causa impacto também nas áreas de saúde e previdência. Os números revelam que 35 mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de acidentes no trânsito. Uma estatística que colocou o país entre os 10 mais inseguros no trânsito, segundo a Organização das Nações Unidas. O Brasil entrou para o programa Vida no Trânsito da Organização Mundial de Saúde. E escolheu as cinco cidades com taxas de mortalidade muito altas relacionadas à velocidade e ao álcool e direção. Campo Grande será a primeira a discutir o planejamento de ações para reverter esse quadro. O produto final será o plano de ação e as intervenções efetivas. Além da participação dos parceiros locais, do Ministério da Saúde e dos demais ministérios que compõem, a Organização Mundial da Saúde com a OMS tem uma parceria internacional. Então, virão também parceiros internacionais para promover, por exemplo, campanha educativa, capacitação. Então, terá um recurso vindo do exterior para apoiar a realização das atividades que o grupo irá desenhar lá na cidade. O projeto Vida no Trânsito foi debatido no 5º Fórum Nacional de Segurança no Transporte, realizado em Brasília, na sede da Confederação Nacional do Transporte. Especialistas e representantes do governo e da iniciativa privada debateram ainda alternativas de monitoramento de veículos no país. A falta de segurança no transporte envolve ainda o roubo de veículos e cargas. Aproximadamente 380 mil veículos são roubados por ano no Brasil. A partir de fevereiro, todos os veículos deverão sair de fábrica com cartão de localização, que aumentará a segurança com o sistema de rastreamento. Com esse equipamento, o motorista poderá fazer parte do sistema integrado de monitoramento e registro automático de veículos, ou Sintave. A ideia é que essas empresas, na hora que ocorra um acidente, possam passar, através de link de informações, para uma área de segurança. E a partir daí, a empresa, uma secretaria de segurança, começa a monitorar o veículo a partir dali. É isso que se pretende com a criação desse sistema nacional. Para o presidente da NTC, Flávio Benatti, a segurança é um item que deve levar em conta, além do roubo de cargas, a integridade do motorista. É uma preocupação que tem que se ter, tem que se conhecer a questão da infraestrutura no nosso país, que também acaba, muitas vezes, por ser responsável por alguns graves acidentes, que nós temos conhecimento. E também a questão do comportamento do profissional.